E aí eu venho em uma banda, o Gustavo Viegas, o Luiz Malvesse, que mora na Escócia hoje também. Muita gente mora na Escócia, né? De Caxias. Chegou a morar lá. Oi? Chegou a morar lá na Escócia. Pois é. Depois a gente vai chegar lá. Então, e aí eu chamei e tinha também o Tiago, um grande amigo meu, que toca guitarra, Tiago Silveira. E a gente montou essa banda, quatro, duas guitarras, baixo, bateria, só a música própria. Aí que começou tudo. É, aí me inscrevi pro Circuito, o Guizá tava pilhado na época e tal. Fomos, nos apresentamos aqui no Revival, na etapa 1, né? Isso. Ganhamos, aí fomos pra Nova Prata, ficamos em segundo, ganhamos as duas músicas pra gravar o Coletânea, que é o Circuito de Rock, né? Que saiu em 2004. E aí nessa época, assim, tinha que ir a Porto Alegre, daí o César falou, vamos gravar aqui que a qualidade vai ficar melhor. O Beto faz a mix, né? E acabamos gravando ali, sabe, a demo com o Beto já e tal, também disso aí. Aí regravamos em Floripa, voltei e disse assim, cara, agora é hora de um trabalho próprio, trabalho autoral todo meu, né? E aí fiquei sabendo do Fundo Pro Cultura na época, né? Então uma coisa foi levando ao ano, 2004, aí 2005 fui no Fundo Pro Cultura, passou o projeto, Caçadores de Emoção, era Lex Rec, Caçadores de Emoção. No meio do projeto eu pedi pra mudar pra Instinto Humor, porque eu queria agregar a galera, eu queria que fosse banda, né? Isso. Porque solo, porque eu achava que... Tu me falou isso, achei muito bacana. É, eu queria trazer um espírito de time, de banda pra galera, né? Então a gente mudou isso no meio, eles aceitaram na época, né? E aí passou o projeto, aí era o projeto no César, no estúdio, o primeiro, foi o primeiro projeto do Alta Voz, né? Ali? O primeiro, o primeirão, né? Não tinha nem equipamento, nem todos os equipamentos tinham chego ainda. A gente, esperando os compressores, esperando não sei o quê, e a gente começou a gravar ali, então gravamos logo, acho que foi mais ou menos no prazo de um ano, um pouco menos, pra gravar o álbum todo.